Saúde e Bem-Estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje fala sobre os benefícios e forma correta na prática de exercícios e atividades físicas em geral, buscando proporcionar muito mais qualidade de vida. O conceito de qualidade de vida é bastante abrangente e engloba tanto aspectos sociais, psicológicos, físicos, emocionais, socioeconômicos, intelectuais, estilo de vida, dentre outros. Qualidade de vida é um termo muito subjetivo e varia de pessoa para pessoa, mas do modo geral ela está ligada à saúde, bem-estar e tempo para o lazer. As atividades físicas irão contribuir para uma vida saudável e um equilíbrio, uma vez que elas possibilitam a diminuição de níveis de estresse, reduzem o índice de morte por doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, reduzem a depressão e ansiedade. A prática da atividade física regular possibilita a redução de peso e gordura corporal, melhora o sono, aumenta a autoestima e também a diminuição do uso de medicamentos. Fique ligado com a gente, pois vamos trazer a palavra de uma profissional na área da educação física, que nos explicará passo a passo como criar uma rotina de treinos e atividades para que possamos agregar saúde e bem-estar no nosso dia a dia. A partir de agora, você terá informações importantes de como realizar seus treinamentos, os cuidados na escolha das atividades e profissionais e se motivar, iniciar ou continuar na prática de exercícios. Este é o podcast Saúde e Bem-Estar, Atividade Física e Qualidade de Vida. Saúde e Bem-Estar, você de bem com a vida. Nem todo mundo gosta de praticar exercícios físicos ou esportes. Para essas pessoas é recomendado em primeiro lugar que elas busquem algo que lhe dê prazer, seja uma caminhada, uma aula de dança, natação, pesca, corrida ou até mesmo arrumar a casa. A maior recomendação é não ficar parado. Existe um trabalho diferenciado de personal trainer, onde o professor irá incentivar e motivar o aluno e trabalha sob a perspectiva de reflexão e alinhamento de pensamentos e comportamentos junto ao cliente, planejando e definindo ações em direção a objetivos e metas, potencializando resultados. As atividades físicas são recomendadas para todas as pessoas, independentemente se o objetivo for emagrecimento ou ganho de massa muscular, pois irá melhorar o estado de saúde física e mental. Muitos confundem boa forma com estar magro, sem nenhuma gordura, quando na verdade, boa forma significa um estado físico que permite que a pessoa tenha capacidade de resistir e tolerar as exigências internas e externas. Todas as pessoas podem praticar exercício físico, desde que não haja nenhuma restrição médica que o impeça. Antes de dar início a uma atividade, são solicitados exames médicos cardiológicos e também uma avaliação física. A educadora física, personal trainer e nutricionista Flávia Chaves Ferli fala um pouco pra gente qual deve ser a intensidade do treino residencial. O que a gente vê hoje, frente à pandemia, são pessoas sedentárias e são pessoas destreinadas que querem ganhar o tempo perdido. E elas começam, às vezes, a fazer maratonas de atividade física online e exercícios físicos online e elas erram a mão. Acabam passando do que deveriam e isso traz prejuízos para o sistema imunológico dessa pessoa. Então, quando essa pessoa não é treinada, o indicado é que exercícios de leve a moderada intensidade sejam feitos aí, já são bem-vindos para ativar esse sistema imunológico e manter ela saudável. E o contrário também é interessante. Ou seja, de repente ela passou a receber essa orientação do profissional, precisa fazer tal tipo de exercício por tanto tempo. Elas falam que ninguém está me vendo, eu vou enganar aqui, entre aspas, o professor, eu vou fazer menos. Isso também é prejudicial, ou seja, o correto é seguir a orientação de um profissional e nunca ir por conta própria. Com certeza. Atualmente eu estou acompanhando os meus alunos via online e, às vezes, o próprio treinador, para não perder o aluno, começa a trabalhar com muitas variações também, para deixar o treino mais dinâmico e motivar dessa maneira o aluno. O mais importante é o aluno fazer com maestria aquilo que ele já é adaptado a fazer. A gente tem que ver que o exercício físico, ele auxilia na estimulação do sistema imunológico e que o excesso dele acaba sendo prejudicial porque a gente aumenta, por exemplo, o cortisol. Então é um hormônio estressor diferente da testosterona, que pós-treino ela tem uma queda, a testosterona ajuda a gente a manter a massa magra e também a ter o ganho de condicionamento físico. E se a gente não ter o equilíbrio entre esses hormônios, o excesso de cortisol pode fazer com que a gente ganhe gordura, o que não é interessante no momento. A prática regular de exercícios físicos previnem e tratam a série de males como a osteoporose, perda da memória ligada à velhice, ansiedade, depressão, problemas de coluna, derrame e pressão alta, além do diabetes, dentre outros. Além de melhorar também a autoestima, regula o sono, aumenta a libido, melhora a vitalidade e a disposição. Existem diversas opções de atividades físicas, tanto para quem busca qualidade de vida, saúde ou emagrecimento. E sobre isso, a Flávia Chaves nos fala quanto tempo devemos praticar por semana para ter benefícios com esse objetivo. Com certeza depende do condicionamento físico de cada um. A gente busca sempre uma evolução, só que seria uma irresponsabilidade propor uma estaca zero para todo mundo, visto que cada um tem um tipo de condicionamento atual. Então vai depender sim do condicionamento de cada indivíduo e principalmente, eu costumo dizer que o bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Principalmente da rotina dele, o que ele consegue encaixar dentro da rotina dele. Então o ótimo para aquele indivíduo seria fazer tantas vezes por semana, tanto tempo durante aqueles dias. Mas ele não consegue, ele consegue encaixar menos, mas ele vai fazer. Então não adianta ele entrar numa utopia de que ele vai fazer todo aquele exercício, né? Às vezes proposto e na rotina dele não encaixa. O que vai trazer benefício para ele vai ser aquilo que ele consegue executar com maestria e a constância é o que vai trazer maior resultado para ele. E para aqueles que praticam alguma atividade física com regularidade, a alimentação é um fator fundamental para garantir um bom resultado. Por isso, ela deve ser equilibrada e completa, permitindo que o corpo realize todas as suas funções adequadamente e alcance um bom desempenho. Você não deve fazer qualquer atividade física sem uma alimentação balanceada. Em qualquer atividade física, você estará gastando energia e seu organismo necessitará de uma reposição equilibrada em macro e micronutrientes. A alimentação saudável é indispensável para a atividade física, assim como a atividade física é indispensável para uma vida saudável. Uma alimentação saudável ocorre quando é adequada e variada. A atividade física regular pode lhe ajudar a atingir a manter um peso saudável, conforme relata a Personal Trainer. Na perda de peso e em vários outros objetivos, mas sobretudo na perda de peso a gente sabe que o que é principal, que o indivíduo deve levar em consideração é o déficit calórico e isso com certeza a dieta faz com maestria. Nenhum corpo é igual. Você certamente tem um amigo que sempre foi magrinho, ou aquele que com pouco tempo se exercitando logo fica musculoso. Tem ainda quem veja o ponteiro da balança oscilar com mais frequência. Tantas diferenças estão relacionadas com o que se convencionou a chamar de biotipo. Esse termo foi usado pela primeira vez na década de 1940, para separar as pessoas em grupos, de acordo com as características corporais predominantes em cada uma delas. Dessa forma, os resultados podem ser tão diferentes entre duas pessoas, ainda que façam o mesmo treino. A boa notícia é que, embora os exercícios não mudem o biotipo de cada um, nada impede que todos consigam emagrecer ou ganhar massa muscular. É tudo uma questão de adequação. Ouça o que diz a especialista sobre exercícios conforme o seu biotipo. É, tem o biotipo, né? Quando a gente fala em biotipo, ele é uma característica física herdada geneticamente, né? E existe uma classificação aí, básica e antiga, aliás, de três biotipos corporais. Esses biotipos não significam que a pessoa é apenas aquilo, ela tem a predominância de um, né? Então tem o endomorfo, o ectomorfo e o mesomorfo. O ectomorfo normalmente é aquela forma corporal mais retangular. A pessoa normalmente tem um gasto calórico mais acentuado que a maioria das pessoas e acaba conseguindo se adaptar melhor com atividades aeróbicas, né? Que são as corridas de longa distância, pedaladas de longa distância, enfim. O mesomorfo é um indivíduo que tem o formato do corpo mais triangular, né? Onde os ombros são mais largos do que a cintura. Normalmente esse indivíduo, ele tem uma quantidade de massa muscular maior, né? Então isso facilita com que ele pratique atividades que requerem potência. E o endomorfo é um indivíduo que tem a forma do corpo mais arredondada. Não necessariamente esse indivíduo tem um percentual de gordura maior. Mas ele tende a ter uma retenção de tecido adiposo com mais facilidade que os demais. Esse indivíduo normalmente se lida bem com atividades de força, né? É como se fosse um jogador de rugby, né? O excesso de atividade física já é classificado em psiquiatria como vício. Às vezes, essa compulsão em treinar e pegar pesado leva também ao desrespeito aos limites do corpo. O viciado em exercício adota volume e intensidade de treinos superiores à capacidade de recuperação do organismo, podendo sofrer lesões. Um estudo publicado recentemente, pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo chegaram a identificar as consequências desse comportamento. Por isso, eles recrutam 18 homens adeptos à corrida e pediram para eles ficarem 15 dias longe das pistas. Detalhe, alguns dos voluntários davam claros indícios de dependência esportiva. A personal Flávia Chagas fala o que fazer se percebi que estou viciado em treinar. A primeira coisa é esse indivíduo tentar dar uma pausa para a recuperação muscular, né? Então, pausa seja de um dia, dois dias, se necessário, uma semana. Caso esse indivíduo queira fazer uma pausa ativa, né? Ah, não quero parar, vou fazer uma pausa ativa. Então, se ele ia lá e fazia cinco séries, ele baixar para duas, baixar o volume, né? E a intensidade do treino dele, cuidar muito a alimentação dele nesse período que vai auxiliar na recuperação, né? São algumas coisas que já dá para recuperar de início. Existem inúmeras modalidades de exercícios, dentre elas corrida, caminhada, natação, dança, ciclismo, artes marciais, musculação e etc. Não existe um exercício que seja mais eficaz ou melhor que o outro. É fundamental escolher um exercício que proporcione prazer e bem-estar acima de tudo. A pessoa tem que se identificar com o que está fazendo. E assim, aderir a uma prática regular, por mais importante que a intensidade ou a frequência naquela atividade. Não há um motivo para ficar parado, mesmo para quem não goste de academias. Existem inúmeras atividades para movimentar seu corpo de acordo com seu estilo de vida. Basta escolher a que mais se identifica. Na prática de atividade física, é sem dúvida essencial para aumentos da nossa qualidade de vida. Inúmeros estudos demonstram como a prática frequente de atividade física evita doenças e melhora até mesmo nossa disposição para a realização de atividades diárias. A seguir, listaremos os principais benefícios de se praticar atividades físicas e também riscos de se ter uma vida sedentária. As pessoas podem malhar a vida toda sim, porém, como tudo é necessário um equilíbrio para que não ocorra exageros que irão ocasionar lesões. Sugere-se a alternância entre grupos musculares e entre as intensidades do treino. O descanso também é essencial e necessário. Flávia Chagas fala da importância de um bom planejamento de nossas atividades para obter um melhor resultado, tanto de desempenho como de satisfação em relação ao objetivo planejado. A primeira coisa, que nem a gente já falou aqui, seria encaixar na rotina do indivíduo, aquilo que ele consegue fazer. Não adianta sonhar com o perfeito, sendo que talvez não encaixe no dia, na rotina dele. A segunda coisa é organizar realmente essa rotina, planejando com antecedência. Então, se ela conseguir fazer com que isso seja um horário fixo, ela acaba fazendo com que isso se torne um hábito. Outra coisa é realmente ela definir as metas dela. Então, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, eu quero melhorar minha força, meu condicionamento. Depois que ela conseguiu definir essas metas, ela com certeza tem que procurar o auxílio de um profissional qualificado para que esse profissional consiga planejar isso de maneira inteligente e individual. Porque ele vai pegar o treino de um amigo que às vezes não tem o mesmo objetivo que ele. E é importante também que esse indivíduo analise os resultados disso. Porque muitas vezes ele analisando o resultado, ele tem que estar com a mente aberta para a mudança de estratégia, se for o necessário. E com certeza, e mais importante assim, eu acredito que é a paciência. Porque todo resultado que a gente consegue com maestria, ele vem de força de vontade. De vontade, com certeza. Com certeza. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. A prática da atividade física é de extrema importância para qualquer pessoa, possuindo problemas de saúde ou não. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda 150 minutos de atividade física por semana ou 30 minutos por dia durante 5 dias da semana, para adultos saudáveis e assintomáticos. Ao realizar uma atividade física, é possível notar que essa prática é responsável não somente por aumentar a qualidade de vida do indivíduo, como também melhorar os níveis de estresse. Entre as suas principais vantagens, como podemos ressaltar, redução da tendência de depressão, aumento da sensação de energia não somente para o trabalho, mas também para aproveitar o tempo livre, auxílio na realização de atividades diárias, eliminando o cansaço e aumentando assim a produtividade, ajuda a dormir e a repousar melhor, melhora a autoimagem, melhora a circulação do sangue e mantém ossos e articulações saudáveis, ajuda a controlar o peso, aumenta a disposição no dia a dia, promove o bem-estar físico e mental. Por isso, movimente-se, saia do sedentarismo, escolha uma atividade física que lhe agrade e comece hoje mesmo a mudar seu modo de vida, garantindo muito mais qualidade e saúde. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast e se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo, assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar, seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM. Da Grande FM.